E aí bora viajar, equipamentos ligados, Insta360 tá aqui, Gopro X12 Black tá aqui, então bora viajar, Cote as férias aí, isso aí, 4 horas, 4 e 2 da manhã, tô saindo daqui do São Paulo, E aí, aia, agora? É aqui, eu vou dar um instruz o viaja, E aí, aia, 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 E aí, Aia, Bom dia O que é que está aqui, ó, tem um desfio. Vamos ver o que está agora. Vamos ver o que está lá. Ó, Castelo Branco, 500 metros aqui Gente, eu estou no Rodonel Então, agora começa a parte crítica Assalto Cara, isso tem que tomar muito cuidado Tá bom? A alça de acesso do Rodonel para a rodovia Castelo Branco Tem arrastão e geralmente tem muito assalto Tá bom? Entre Osasco e Barueri, tem muito assalto Então, toma muito cuidado Muito cuidado mesmo Pedágio, moto não paga pedágio, isso é muito bom Já estou na Castelo Estou no Castelo Branco Então, aqui eu estou entre Osasco e Barueri Isso aí Então, aqui é a área de risco Então Agora tem que tomar muito cuidado Aparecer alguém, meter marcha Não quero nem saber A gente luta para ter as coisas Sabe, a moto A gente trabalha para ter as coisas Para ver vagabundo E querer roubar Que não vai roubar nada não Isso aí Estou aqui no quilômetro 20 Da rodovia Castelo Branco É isso aí Deus me abençoe Nessa viagem até a Varé É isso aí Então, aqui é a área de risco Então, aqui é a área de risco O que é isso? 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 Olha lá, hidro! Olha lá! Só tem coroa aqui! O Gabi fica feliz quando tem coroa aqui! Se tivesse novinha aqui, novinha não pode, mas pode, né? Então, bora lá, bora entrar na piscina, curtir aqui, esse dia maravilhoso aqui, na cidade de Avaré, interior de São Paulo. Aí, bora curtir aí. Opa, bora, bora, vou gravar o caçado aqui, prova d'água, bora lá. Bora, bora dançar. Isso aí, bora dançar. Vamos lá desse lado. Não, 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 não. Isso aí, bora, bora dançar. Agora, as próximas imagens, vou gravar com a Insta360. Próximo. A CIDADE NO BRASIL 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 Só nele a vida faz sentido, pois me dão forças pra viver. Vamos louvar o Rei do Universo. Levantem suas mãos. E as obras que Ele fazem, Seu amor, e a Deus, em Seu peitão, encontro mais. Depois desse pôr do sol maravilhoso, muito bonito, agora bora jantar, jantar italiano. Vou mostrar pra vocês, vocês gostam de massa? Então vem comigo, que hoje é quarta-feira de massas, aqui na unidade de lazer da FESP, em Avaré. Bora jantar, massa, gosta de massa. Então, vou mostrar pra vocês aqui, o que tem de massa aqui, no jantar. Ó, é muito difícil, né? Por petônia, gosta de macarrão, macarrão. Aí, ó, com o xilione, ó, quatro queijos. Nhoque. E aqui, lasanha, lasanha. Lasanha. Muito bonito. E aqui, o básico, né? Arroz. Arroz aqui. E aqui, né? Tem creme, ó, creme de cebola e feijão. É isso. É isso. E aqui, ó. E aqui, ó. E aí, ó. Tchau. 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 Agora é o fim. Bora, né? Bora. Tchau. Já entreguei as outras coisas? Já, só coloca os dois cartões. Fiz, tá aqui. Prontinho. Certinho. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bora ver já. Bora voltar pra São Paulo. Aí. Tchau. 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 Tchau.